O Senhor dos Anéis, peça do filme que conta a história de um conflito contra o mal que se alastra pela Terra-média, através da luta de várias raças, humanos, anões, elfos, entes e robits, contra orcs, para evitar que o Anel do Poder volte às mãos de seu criador Sauron, o Senhor Sombrio. Esta peça, Senhor dos Anéis, era a peça-base do nosso repertório do campeonato de 2020. Vamos ter agora a execução de O Senhor dos Anéis, sobre a regência de Fabiano Borges, com arranjo de Luiz Henrique Chinaglia. O Senhor dos Anéis, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.